Oi meninas Oi meninas Nossa quanta seriedade em todo mundo aqui Vou falar direito, vai Oi meninas Oi meninas E aí a? Nossa Deixa pra lá, deixa assim mesmo Então meninas, hoje a gente tá indo lá no shopping Comprar umas calças por farlito Porque ele tá precisando E eu vou levar vocês juntos Com certeza já deve ter enfeite de natal Então eu tô doida pra ver Porque eu amo enfeite de natal Eu amo ver enfeite de natal Eu adoro E todo ano ele fala Fecha aí amor Todo ano eu faço ele fazer uma saga comigo Em todos os shoppings pra poder ver os enfeites de natal Porque é a melhor época Assim do ano Que eu gosto assim De ir no shopping Quer dizer Eu gosto de ir no shopping todo dia Mas Para o desespero do farlen No natal é pior Então vamos lá ver como é que tá E a gente tá indo no Itaú Como sempre A gente vai no Itaú Então a gente tá indo lá pra ver como que tá lá Não sei se já Se já está Tem um cara louco ali Não sei se já está tudo enfeitado e tudo mais Vamos lá ver Olha quem tá ali O Papai Noel Não sei se já está Não, gente, estava ali na fila. Não, gente, estava ali na fila. Olha lá as almofadinhas dele, olha o barrigão dele, está mexendo. E aí, aonde você vai? Olha aqui para a mãe. Ai, gente, eu amo tudo isso. Eu amo, amo, amo. Olha isso. E olha que eu vi no interior, não tinha essas coisas. Não tinha nada disso. E aí, aonde você vai? E aí, aonde você vai? O que é isso? É uma casa? É uma casa encantada. É uma casa encantada? Eu acho que ainda não pode entrar, não. Nossa, olha que lindo. Vem aqui para você ver. Olha isso. Olha. Que lindo. Não é lindo? Por que você agachou? Olha que lindo. Olha aqui em cima. Olha tudo isso. Quer escorregar de novo? Quer? Vamos lá? Será que o seu presente está ali dentro? Não. Será que o seu presente está ali dentro? Não está. Não? Tem que ser uma caixona. Tem que ser uma caixona? Sim. Ah, e o que você pediu, Papai Noel? Nada. Você não pediu nada? Você não pediu nada? Não vai pedir não? Não. Você vai fazer uma cartinha? Não. E o que você vai pedir ele? Um patinete? Um patinete? Oi? Vamos ali na xícara ver se você pode andar na xícara. Vamos? Vamos? Gente, fala sério. Olha isso. Olha isso. Mostra as meninas. Vagá, Iaiá cães. Oi! Oi, Oi! o oi dela sim que louco, que ela louca, dá na cara dela que isso? ela virou uma moto quem vai ganhar? quem vai ganhar? quem ganhou Yasmin? certeza? oi meninas oi meninas oi meninas oi meninas então já chegamos no shopping estamos aqui deitadas no sofá morta de preguiça né Yaya? é Yaya tomou muito sorvete viu papai noel o que mais? ele deu uma bala eu não pedi um patinete você não pediu? não por que? porque não acabou que eu sujei do sorvete e acabou que eu não estou no ângulo favorável vamos virar Yaya, vamos virar vamos virar assim também agora vamos então meninas acabou que chega pra cá deixa a mamãe aparecer também chegou atrás chegou atrás vamos ficar as duas igual piscadinho é bico? é bico? é bico? é bico olha o meu pé olha o meu pé olha o meu pé olha o meu pé vai aparecer de cá lá ó não parece aquilo aqui ó aquilo aqui ó olha o meu pé olha que dedão uou olha que dedão olha que dedão olha que dedão a gente ia ficar aqui só fazendo isso? as meninas não gostam não o que? o que mais que você fez? conta pras meninas conta pra ela o meu pé tá aparecendo aqui ó tá mesmo a mamãe aí então vai conta pras meninas o que mais que você fez lá no shopping? é o meu pé apareceu aí você viu o papai noel vai eu vi um papai noel dormindo é o que mais? ele não acarta mais não ele faz assim só no dia do natal né? olha o que ele faz ó ele tava dormindo assim? ó e ele tava roncando a barriga e ele assim ó ai ai chega pra trás pra te aparecer? aqui e conta pras meninas o que mais? que ah conta pra elas que a gente comprou uma cadeirinha nova de carro não eu comprei é não eu vi eu vi eu vi a sala eu vi eu vi eu vi a sala do papai noel foi mesmo o que mais? a sala o posso te lembrar? não não depois não depois não depois não 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 agora você não vai parar eu vou contar no seu ouvido você andou no elevador andei no elevador do papai noel chega pra trás Eu para de falar parada de falar ai 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 assim dói eu chega pra trás não belais ela vai lá vai ficar assim menina vai ficar assim senão eu vou cortar uma gota então fica aí assim ó, deixa eu te falar vai acabar a bateria quanto resta para as meninas ah, na xícara eu fui na xícara na casa do papai noel e ele foi dormir no escorrega do papai noel no elevador do papai noel no elevador do papai noel o que mais? na piscina de bolinha do papai noel é, ele escorrega mamãe é, ele escorrega o papai noel? é escorrega mas ele quebra não, o papai noel não quebra lá não nossa, sua boca está muito suja de chocolate olha lá você acha que você é bonita? então é isso meninas o nosso passeio no shopping lá está muito bonito cheio de coisas de papai noel e acabou que a gente não comprou as calças que o Farley precisava porque a gente foi olhar a geladeira olhar uns treinos e acabou que não deu tempo então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio no shopping a cadeirinha ai, compramos a cadeirinha eu vou fazer um vídeo só falando sobre a cadeirinha e o motivo que eu tive que trocar tá, pra vocês verem então é isso um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo e até mais tchau não desliga um beijo um beijo um beijo um beijo vou pegar os papos vou pegar os papo vou pegar os papo vai pegar o suco vai pegar os paco o papo agora acabou agora eu pego o papo olha o papo dela aqui Ah, cachorrinha, você tá mordendo? Aqui é o papo dela, aqui é o papo dela Para de rir Então para de rir Para de rir Para Não pode rir Não pode rir Não A porta dela, a porta dela